Tem aqui um superchat do Paulo José Lemos Alves, que doou 10 reais, muito obrigado Paulo José. E ele mandou o seguinte, como lidar ficando solteiro depois dos 40 e todos os conhecidos casados? A mulher tem rede de apoio sempre, as amigas chamam pra festa, apresentam o cara pra ela. Já o homem fica meio abandonado. Ai, amigo. É, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui e acho importante ter por lei é tipo, o homem fica abandonado porque ele não constrói essa rede de apoio. Então afasta amigo, acaba abrindo mão de tudo pra estar num relacionamento, se isola. É muito comum de homem entrar em relacionamento, se isolar, se afastar do mundo. E aí, porque acho que é coisa do casamento, etc. E quando termina, tipo, perde essa rede de apoio. Porque é uma coisa do machismo isolar os homens, normal. Sim. Mas esse é um ponto, que foi um ponto importante. Mas... Quarenta não tem chance, Beca? Óbvio. Sugar Daddy, eu adoro. Tô zoando. Ué, mas ultimamente, as meninas mais novas da minha idade, elas estão prevenindo uns caras mais velhos, 40 e poucos. Cala a boca. Eu juro. Porque eles tratam com mais respeito. Eles, sabe, é um tratamento diferente. Os novinhos estão tomando um baile do tiozão? Porque hoje em dia, óbvio, os de 30 e poucos, então continuam moleque. A maioria, não todos, mas você pega um cara de 30 e poucos que é mais maduro. Não é. É moleque. Eu tenho amigas que estão demorando cara de 40 a mais, assim. Porque tratam elas que nem princesas, assim. Tipo, dão carinho, dão tudo. Não dão tudo, tipo… Fazem o mínimo, né? Fazem o mínimo, exatamente. Fazem o mínimo. Porque vem de uma geração que eu acho que isso foi ensinado, sabe? Mas esse lance de ficar sozinho, eu, é uma coisa que eu uso pra mim. Eu acho que quando a gente tá bem com a nossa companhia, a gente acaba ficando… Tipo assim, eu ultimamente sou uma pessoa muito sozinha. Tipo, eu não tenho muitos amigos, assim, de estar sempre junto e tal. Quem tem, né? É, exatamente. Então, acho que a gente tem que aprender a cada vez… Isso pra todos os solteiros. A arte de ser solteiro é a gente aprender a gostar da nossa companhia e estar bem sozinho. Sim. Porque quando a gente dedica todo o nosso tempo pra gente, a gente tá bem com a gente mesmo, uma que a gente não deixa coisas de fora abalar. Então, eu não vou entrar num relacionamento tóxico ou uma amizade tóxica ou alguma coisa abusiva, porque eu já sei observar aquela situação e falar, cara, eu não vou tirar minha paz da minha rotina, das minhas coisas aqui pra entrar nisso, sabe? E você acaba desfrutando da melhor companhia que a gente tem, que é a gente. É, e o que eu sinto também que acontece é que esse cara às vezes termina e a primeira coisa que precisa fazer é, tipo, puta, terminei um casamento, terminei um casamento, agora eu preciso pegar umas minas. E é uma coisa, tipo… Não. Mas eu acho que é o pensamento de todo mundo quando termina. Eu, quando terminei, foi a primeira coisa que eu falei, eu falei, nossa, agora eu quero dar pra todo mundo. Meu Deus, tava muito tempo parada, eu quero sair. Mas aí eu fiquei com um cara, eu falei, não é isso, não quero, na real. Pode ser. E aí eu fiquei, tipo, meses sem pegar ninguém, porque eu entendi que aquele momento eu não queria sair pegando todo mundo, não. Eu olhei o tanto de tempo livre que eu tinha pra mim, que era tempo meu, que eu estava dedicando pra aquela relação, e eu falei, eu vou focar em mim. Focar em mim, que eu digo, voltei pra academia direito, voltei a estudar inglês, voltei a focar nas minhas coisas, sabe? Aí você acaba, quando você tá focando em você, o universo acaba abrindo as coisas. Então você vai vendo que vai ter outras oportunidades de você conhecer pessoas que estão na mesma vibração que você, provavelmente pessoas legais, que vão estar na mesma vibe, na mesma sintonia, e aí as coisas vão fluindo, sabe? Mas eu acho que curtir a sua companhia, se amar, se valorizar e focar em você usar o seu tempo pra fazer coisas que você gosta, que você quer melhorar, aperfeiçoar, sabe? Tudo isso. E achar atividades, às vezes, que o cara não teve chance, né? Tipo, 40 anos, hoje em dia tá muito novo, né? Tá novo, é. Não acho que, nossa, acabou a vida, porque você tá com 40 anos. Lógico que não. Entra numa academia, na academia você faz um social. Eu adoro fazer social na academia, eu conheço muita gente na academia. Você deve ficar com um calabouca na academia? Não, mas é que eu malho lá há muitos anos, né? Na academia que eu vou. Então, tipo, eu já sou amiga do povo, aí você tá lá, alguém vem, puxa um papo, dia de jogo. Ó, me interessa, né? Dia de jogo. Ah, futebol, nananá. Já faz uns outros amigos, entendeu? Aí, sei lá, convida pra ir pra um bar, tipo. Se abre a pressa também, tipo, ah, tô agora solteiro, sozinho. Você vai ficar enfurnado dentro da sua casa vendo Netflix, sofrendo? Não, sei lá, vai arrumar, tipo, uma luta, alguma coisa pra você fazer, sabe? Eu vou dar dica de ouro pro maluco aqui, ó. Dica de ouro, mano. Qual que é a dica de ouro? Já sabe, né? O quê? Todo mundo já sabe aqui, é a matadora. Dança de salão. Você jura? Dança de salão. Mas é uma boa dica. Babai, dança de salão. É uma boa dica. Porque, ó, o cara tá sozinho. Quando você vai pra dança de salão, automaticamente você precisa lidar com outras pessoas. Mas eu acho que 40 ainda é muito novo pra dança de salão. Não, imagina! Eu fazia dança de salão, tinha só gente na minha idade, né? Você jura? Tinha 20 e poucos. Meu, já colei em rolê. Na época tava, tipo, ainda tava o finzinho de samba rock, forró. Vixe, colava em vários rolê. Ai, ó, que legal. Faz dança de salão. Meu, você aprende a dançar sertanejo. Tá em altíssima. Quantas maradas de sertanejo você não vai? Que tem, tipo, meia dúzia de casal dançando. A dança do TikTok? Aí, pô, tem dança de salão que aprende a dança de TikTok. Vai pra fit dance. Fit dance, zumba. Fit dance, você tem dança do TikTok. Porque aí você conhece a galera da dança. Eu acho que qualquer ambiente que você for, que vai fazer um social, entendeu? Mas sabe por que a da dança é matadora? Porque tem mulher também. Porque, sim, primeiro tem mulher. Mas também tem homem. E às vezes a galera, na sua grande maioria, tá solteira. E quem tá casado já vai de casal. Então você não queima cartucho. E a galera, normalmente, que tá na dança, é uma galera que às vezes quer sair pra dançar. E quer ir pra balada. E quer ir pra noite. E aí pronto, já tem o social. Então, meu, quanto samba que eu não fui com a galera da dança de salão. Arrasou dessa dica. Tipo, meu, vamos pro sambinha testar as aulas de samba? Você chega na aula de samba com a sua galera. Então você já tá acompanhado. Tu sabe dançar mais do que os mané que ficam sentados na mesa. A galera vem dançar com você. E, mano, homem que dança, sempre pinga uma no rolê, assim. Boa. É muito sucesso. Essa dica foi ótima. Sim, vai pra uma dança de salão, entendeu? Perfeito. É isso aí. Mas não fica triste. Tá tudo bem.